Deixa pra mim, deixa pra mim... Qualquer coisa puxa o cara Ahamon Que foi, vié? Pô é cara? Tu pegou o too Aki gente Aրkikiguikiguikigu E aí? E aí? Que, 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 que? Que, 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 que? Morreu, 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 morreu! Vai dar merda, vai dar merda isso aqui. Cadê esse aqui? Sai, 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 sai. Eita! Já ganhamos. Que isso, pô, João? Boa, peguei Blue, peguei Blue. Cara, se vocês consertaram o combo no bot, tá errado? Vai dar muito certo. A gente consertar tá errado o combo? Tá bugado? Ah véi, meu Deus, me pegaram aqui ó, morri O trash dos caras ta fudando Peguei, mandamo o combo aqui, mandamo o combo aqui É, percebe, percebe Cara, adiantou de nada esse combo aqui hein O aliado foi eliminado, temos o combo A gente faz uma borracha aqui Pega Vai empurrar ele Vai 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 Até lá, ok Meu Deus Caralho, foda puta Vai um top ai, cara, o top fudando ai Sai dai top Caralho De novo termo é bom, cara Ah, não tem como eu e bot Não tem como eu e bot Ó Java, outro filho do top Ah, velho Pô, Jão sai, Jão, corre, agora só corre Tô indo pra ai, tô indo pra ai Dá pra tu sair vivo, Jão? Dá Dá, dá Mata ela, mata ela Boa Boa, clark Boa, clark Ah, quase, tu saiu vivo Mata Eita, é dele esse negócio? É, cara Claro, pô Eu pensei que era do outro Mata, Jão, só mata Ah, não É, é a cabeça do pau dele Música Música Todo mundo aqui vai dançar Música